Eu vou interessar o Governador do Estado de Santa Catarina, o Dr. Fernando Filgueiras, Procurador do Estado. Sr. Presidente, inicialmente, a Procuradoria-Geral do Estado gostaria também de parabenizar os eminentes ministros Carlos Brito, Joaquim Barbosa, pela eleição para a presidência e vice-presidência, desejando sucesso, serenidade e, principalmente, que o exercício do cargo traga felicidade a Vossas Excelências. Excelentíssimo Sr. Ministro-Presidente, Sras. Ministras, Srs. Ministros, Sr. Procurador-Geral da República, eminentes colegas advogados, A questão que se coloca em julgamento nesta Igreja-Corte diz respeito à possibilidade de Estado-membro, com fundamento na norma prevista no artigo 24, inciso 13 da Constituição Federal, concretizar o direito fundamental de assistência jurídica aos hipossuficientes por meio da defensoria dativa. Meio de assistência previsto na Lei Federal 1060, de 1950, e também em diversos outros dispositivos da legislação infraconstitucional esparsa. Cito como exemplo o artigo 261, Código de Processo Penal, artigo 210 do Regimento Interno dessa Corte, artigo 8º da Lei 8038, de 1990, dentre outros. Senhoras e senhores ministros, em Santa Catarina, com fundamento no artigo 24, inciso 13 da Constituição, o Estado implementou o modelo de assistência jurídica gratuita, prestada com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Local. Cuide-se de um modelo bem-sucedido e frise-se, modelo não excludente do modelo previsto no artigo 134 da Constituição, já que não impede a criação da Defensoria Pública no Estado, muito menos quando criada, pode pacificamente com ela conviver. E efetiva o direito fundamental de assistência jurídica gratuita. Ambos os modelos de prestação de assistência judiciária, o preconizado no artigo 134, e o modelo, ora implementado em Santa Catarina, realizam o preceito constitucional de amplo acesso à justiça de forma efetiva. O artigo 134 da Constituição disciplina uma das formas possíveis de se garantir o direito fundamental à assistência judiciária gratuita. Não impõe a exclusividade da assistência jurídica em favor da Defensoria Pública, de forma que permanecem íntegros os dispositivos legais que preveem a Defensoria Dativa. Não só a legislação complementar do Estado, mas também a legislação federal infraconstitucional. Até porque é irrazoável que se dê o artigo 134 da Constituição, norma de eficácia limitada, veiculadora de princípio institutivo, que tem por objetivo garantir o amplo acesso à justiça. É irrazoável que se dê esse artigo de interpretação que restringe, que limite o direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal. Essa interpretação supervaloriza o meio em detrimento do próprio direito fundamental, excluindo de cenário jurídico um número incontável de outros meios possíveis de efetivação da assistência jurídica aos carentes. A exclusividade na prestação da assistência jurídica gratuita pela Defensoria Pública foi afastada em um brilhante voto, antigo, mas pontual, do eminente ministro Celso de Mello, no voto que proferiu no julgamento do R.S. 135.328, quando reconheceu que a norma do artigo 68 do CPP, norma que atribui competência ao Ministério Público para o ajuizamento da ação civil ex-delicto, foi recebida pelo ordenamento jurídico, novo ordenamento jurídico constitucional. Destacou sua excelência que, abre aspas, as funções otorgadas pela Defensoria Pública pelo artigo 134 da Carta Federal, embora inserindo-se num conjunto irredutível de atribuições reconhecidas a esse importante órgão estatal, não se acham qualificadas pela nota da exclusividade. A tese da exclusividade foi, semanas atrás, afastada por vossas excelências e acho oportuno ressaltar que a própria Defensoria de São Paulo desta tribuna iniciou seu pronunciamento dizendo que não era favorável ao monopólio e esta Corte admitiu a possibilidade de celebração de convênios pelas Defensorias Públicas, ou seja, afastou também a exclusividade. Portanto, senhores ministros, partindo-se da premissa de que é possível a prestação de assistência judiciária gratuita por meios outros que não a Defensoria Pública, já que não há exclusividade na prestação de serviço, e um modelo de Defensoria dativa implementado no Estado não exclui nem conflita com a atuação da Defensoria Pública quando esta for instituída, impõem-se, sejam os textos legislativos impugnados, preservados. Senhores ministros, é certo que o legislador estadual laborou, em equívoco, eu diria, no artigo 104 da Constituição Estadual, dispõe que, abre aspas, a Defensoria Pública será exercida pela Defensoria dativa e pela assistência judiciária gratuita. Uma leitura acurada, vê que esse dispositivo, se lido, literalmente, na forma como está, não faz sentido. O dispositivo diz que o órgão de Defensoria Pública será exercido pela Defensoria dativa e, pelo direito fundamental, assistência judiciária gratuita. Aqui, com respeito aos entendimentos contrários, o que quis dizer o legislador, efetivamente, foi que o direito fundamental à assistência judiciária gratuita será prestado, assegurado, pela Defensoria dativa e pela Defensoria Pública. E não o que, efetivamente, se extrai da literalidade do dispositivo, de que a Defensoria Pública será exercida pela Defensoria dativa e assistência judiciária gratuita. E, seguindo o equívoco do Constituinte originário estadual, a lei, o artigo 1º da Lei Complementar 155, também elaborou um equívoco, transcrevendo quase que a literalidade do dispositivo. Mas, o que se deve ter em mente é que os dispositivos não criaram Defensoria Pública no Estado, Defensoria Pública em sentido estrito, aquela do artigo 134 da Constituição Federal. O que há no Estado, efetivamente, é Defensoria dativa, com o regime jurídico inconfundido, com aquele do artigo 134, que, quando o manto, foi indevidamente intituado, nominado, batizado de Defensoria Pública. E essa impropriedade, na redação dos dispositivos, não torna os textos legislativos inconstitucionais, sendo possível preservá-los por meio da interpretação conforme, ou, mais especificamente, naquilo que o ministro Gilmar Mendes classifica como interpretação corretiva da lei, forma interpretativa, que, segundo sua excelência, na obra Curso de Direito Constitucional, a página 1.256, e também no voto brilhante que proferiu na DI 3510, diz que já foi utilizada várias vezes pela Corte. Portanto, os dispositivos impugnados devem ser interpretados conforme a Constituição, no sentido de que o direito fundamental à assistência jurídica gratuita será assegurado pela Defensoria dativa e pela Defensoria Pública, ou, ainda, que a assistência jurídica instituída no Estado, a despeito de ter sido nominada de Defensoria Pública, cuida-se, na verdade, de um modelo próprio e específico de assistência judiciária inconfundível com aquele previsto no artigo 134 da Constituição. Ministro, já estou concluindo, mas, antes, gostaria de enfatizar que o Estado de Santa Catarina não se furta a prestar assistência jurídica aos hipossuficientes. Presta e o faz de forma constitucional na medida em que o serviço não é privilégio da Defensoria Pública. Santa Catarina também não é contra a criação da Defensoria Pública no Estado, mas, valendo-se da autonomia que a Carta de 88 lhe confere, considerando-se, ainda, circunstâncias sociais, circunstâncias políticas e financeiras, entende, não ser este, ainda, o momento pertinente para tanto. O tema, de todo modo, já foi dito na tribuna, o tema está na ordem do dia, o debate é sempre suscitado no Estado, pela imprensa, pelo meio político, pelo meio jurídico, de modo que é ilegítima a tentativa da associação requerente, das associações requerentes, de impor a criação do órgão por ordem judicial, com a fixação de prazo para que se dê início a processo legislativo em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes. E, nesse ponto, é bom que se diga, os demais Estados da Federação instituíram a defensoria pública quando livremente firmadas as suas convicções. E isso ocorreu, por exemplo, em São Paulo, em 2006, em Goiás, em 2011, no Paraná, em 2011, após amplo amadurecimento social e político sem interferência do Poder Judiciário. Sem mencionar também o caso do Distrito Federal, que até hoje não dispõe de defensoria pública, já que a União nunca criou o órgão, já criou o Ministério Público, já criou o Poder Judiciário, mantém as polícias civil e militar, mas a defensoria pública, há 23 anos, a União não criou. Por todo exposto, requer-se a improcedência do pedido ou, quando muito, seja dada interpretação conforme aos dispositivos impugnados para que a interpretação dos dispositivos seja no sentido de que o direito fundamental à assistência jurídica gratuita será assegurado pela defensoria dativa e pela defensoria pública, ou ainda que a assistência judiciária instituída no Estado, a despeito de intitulada de defensoria pública, cuida-se, na verdade, de modelo próprio específico de defensoria dativa ou de assistência judiciária aos hipossuficientes, inconfundível com aquela do artigo 134 da Constituição. E, na hipótese de procedência, requer-se, então, aplicada a jurisprudência da Corte firmada no julgamento dos recursos extraordinários 135 328 relator o eminente ministro Marco Aurélio ou 147 776 relator o eminente ministro Sepúlveda Pertence 196 857 relator o eminente ministro Alengrês todos de São Paulo para que se considerem então constitucionais os dispositivos enquanto não implementada, não criada a defensoria pública no Estado mas, de todo modo, sem a fixação de prazo e respeito em homenagem inclusive ao princípio da isonomia como ocorreu com o Estado de São Paulo. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Primeiro, Escuro e Associação de Júnior da Democracia pelo doutor Sérgio Sérgio da Cunha. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador geral da república, caros colegas, não desborda do mandato que recebi da Associação Juízes para a Democracia a expressão de um cumprimento caloroso aos ministros Aires Brito e Joaquim Barbosa desejando-lhes êxito além de toda a possível felicidade pessoal. Com todo o respeito ao caríssimo colega que me antecedeu nesta tribuna, eu não esperava ouvir ao fim da sua sustentação a qual estive muito atento a confissão de que até hoje não foi criada a defensoria pública no estado de Santa Catarina. Pois, se o estado de Santa Catarina pede um prazo para a implementação da norma constitucional, que outra confissão poderíamos ter no sentido de que essa norma não foi cumprida até hoje. A Associação Juízes para a Democracia associa-se às brilhantes sustentações orais dos patronos, dos autores das duas ações diretas de inconstitucionalidade, subscrevendo, subscrevendo, os seus requerimentos. O que faz um advogado? Nós sabemos que a função do advogado é postular em juízo. no exercício dessa função, o advogado rediz petições, participa de audiências, produz sustentações orais. Ora, do ponto de vista estritamente físico ou material, que diferença existe entre o trabalho do ministério de um advogado e o trabalho do promotor de justiça? Menina? O membro do ministério público é também um advogado, exerce funções de advogado. O mesmo acontece com a advocacia pública e o mesmo igualmente acontece com a defensoria pública. Pergunta-se então, por que não cometer aos advogados o exercício do ministério público? Por que não cometer aos advogados o exercício da advocacia pública? E por que não se deve cometer aos advogados o exercício da defensoria pública? Por que há entre esses ministérios uma distinção substancial? O que difere esse exercício é a natureza especialíssima dos direitos e dos interesses cuja defesa lhes é confiado. Essa defesa especialíssima, essa incumbência única é que faz a característica do ministério público e levou o constituinte a erigir como uma instituição, o mesmo que acontece com a defensoria pública. durante quase vinte anos, como procurador do Estado, trabalhei honrosamente na assistência judiciária. Há uma visão superficial, poderia parecer que aqueles casos que eram trazidos ao conhecimento do procurador, em geral, pequenas questões, questões de família, separação, visquite, ainda então, antes da Constituição de 88, pequenos casos negociais, relações de trabalho, uma visão superficial poderia parecer que se tratavam de casos repetitivos. Não se estaria enxergando então a diferença substancial entre as pessoas que ali estavam implorando a assistência pública. Pessoas que jamais talvez tivessem a oportunidade de serem convidas com simpatia por um representante do Estado. Era este o dever que tinha o procurador do Estado exercendo assistência judiciária, mesmo sabendo que aquelas pessoas tinham carências que o seu trabalho por melhor que fosse não poderia atender. Naquela ocasião essa palavra ainda não me ocorria, esta palavra não estava no nosso vernáculo. Excluídos, exclusão, essa palavra incorporou-se depois ao nosso vernáculo. e no momento em que eu penso nela, eu descubro a grandeza, a nobreza da defensoria pública. O Ministério Público, a Advocacia Pública jamais poderão colocar no seu horizonte utópico, no horizonte utópico da sua profissão, isso que o defensor público faz, é desejar a extinção da defensoria, com a extinção da exclusão social. Esse é o sonho utópico, isto é que dá presão à defensoria pública, isso é que cria o seu compromisso jurídico, o seu compromisso moral, o seu compromisso político. Isto vale mais, essa atenção que se dá ao excluído, esse esforço de integrá-lo à sociedade, isto vale mais, muito mais do que a própria saúde, isto vale mais do que a educação, isto vale mais do que o trabalho, isto vale mais do que a segurança. Peço licença para ler um texto pequeno da pesquisadora Dominique Vidal, que escreveu um artigo com este título, A Linguagem do Respeito, a Experiência Brasileira e o Sentido da Cidadania nas Democracias Modernas. Este artigo foi publicado na revista Dados em 2003. Diz ela, para o cidadino brasileiro pobre, o sentimento de pertencer à humanidade é muito mais importante que a redução da desigualdade social. O que ele deseja, acima de tudo, é ser reconhecido como um membro legítimo da sociedade. respeito é a palavra chave de seu discurso sobre a injustiça social. Conta-se de um rei que visitava uma obra importante em seu reino. Dirigiu-se a um operário e perguntou-lhe o que fazes bom homem? O operário respondeu como vê vossa majestade estou assentando este tijolo. O rei prosseguiu sua inspeção e dirigiu-se em seguida a um outro operário perguntando-lhe o que fazes bom homem? O operário lhe disse como vê vossa majestade estou levantando esta parede. Por fim o rei dirigiu-se a um terceiro operário e lhe disse o que fazes bom homem? E obteve esta resposta como vê vossa majestade eu estou construindo uma catedral. a um Eu me posso escutar os direitos humanos do instituto pelo abono do trabalho e espetania o Dr. Marcos Fux. excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal excelentíssimas senhoras ministras excelentíssimos senhores ministros excelentíssimo senhor procurador geral da república senhoras e senhores aproveito para cumprimentar os ministros eleitos Aires Britro e Joaquim Barbosa Instituto para Bono Conectas Direitos Humanos admitidas como a Nicos Curi agradece a oportunidade de sustentar os seus argumentos nesse plenário esse grande Supremo Tribunal tem definido em recém julgamentos a forma das defensorias públicas no Brasil há duas semanas fora julgada a DI 463 sobre o convênio compulsório da OAB com a Defensoria em São Paulo nessa ação esse tribunal deixou um recado bem claro de que só acesso à justiça no Brasil com defensorias autônomas e fortes e que ninguém detém o monopólio do oferecimento do serviço de assistência jurídica gratuita porque ninguém detém o monopólio da pobreza semana passada foram analisadas também as defensorias públicas dos estados de Minas Gerais e do Maranhão as quais subordinadas por força de lei ao Poder Executivo tiveram maculada sua autonomia como foi afirmado por essa corte agora nessa ação discute-se a possibilidade que a defensoria pública seja exercida pela advocacia adativa e pela assistência judiciária gratuita por outras instituições que não uma defensoria pública discussão dessa DI referente ao Estado de Santa Catarina assim essa suprema corte tem a possibilidade de analisar uma série de ações que compõem a sua pauta se o desenho institucional oferecido pelas legislações e constituições estaduais está de acordo com o modelo da defensoria pública criado pela nossa Constituição Federal e esse modelo de defensoria pública instituído pela Constituição Federal na opinião das organizações amicos é um modelo que exige autonomia funcional e administrativa como requisitos fundamentais para que as defensoria sejam capazes de levar a cabo a sua missão essencial de promover assistência jurídica integral composta pela orientação e defesa de todos os graus dos necessitados é um modelo organizacional proposto pela Constituição Federal de 88 e reafirmado pela Emenda 45 que demanda dos Estados Deputados a sua observância devem ser autônomas funcional e administrativamente compostas por membros ingressos pela carreira através de concursos que contam com todas as garantias necessárias do bom desempenho de sua função sem impedir de exercer a advocacia estes estes parâmetros mínimos impostos pela Constituição e evidente que o modelo da defensoria de Santa Catarina não está adequado a esses parâmetros sem autonomia não é possível representar e colocar em prioridades os interesses e os necessidades frente ao Estado um perigo frente ao Estado que muitas vezes é o violador de direitos humanos dos necessitados sem autonomia não é possível estabelecer planejamento estratégico das instituições que dite os rumos da aplicação de novos direitos e novas conquistas nos tribunais como União Estável e uma série de teses vencedoras nos tribunais sem autonomia portanto não há defensorias ao menos não há defensorias demandadas pela Constituição Federal e sem defensorias não há acesso à justiça isto porque a defensoria foi uma instituição criada especialmente para garantir o exercício por aqueles mais necessitados do direito fundamental a ter uma assistência jurídica gratuita que não significa apenas a dimensão individual de representação processual em um processo específico mas sobretudo sobre a dimensão coletiva institucional de promoção do acesso à justiça as defensorias os advogados pradão as clínicas legais das universidades o ministério público são vários enfim os atores envolvidos que promovem acesso à justiça que operam um sistema de justiça com o intuito de promover o interesse público no entanto no entanto é inegável é inegável que essa dimensão coletiva do acesso à justiça é promovida essencialmente pelas defensorias públicas mas elas encontram dificuldades e um enorme déficit de atendimento nesse momento em que esse tribunal se pronuncia sobre a conformação das defensorias públicas no estado é muito importante destacar que ainda que a Constituição Federal tenha destinado especial as defensorias os desafios que essas instituições encontram na realização do chamestão institucional são imensos por um lado legislações estaduais que representam um retrocesso para as defensorias com as constituições estaduais e legislações analisadas por esse tribunal além disso os avanços conquistados com as ouvidorias das defensorias são questionados está em crâmite neste prêmio Tribunal Federal sobre a relatoria do ministro Gilmar Mendes ADI 4608 com o objetivo de declarar impulsional a presença de um ouvidor externo ação no qual as organizações também solicitaram ingressos como a Nicos Guri além dos desafios de superar legislações que tolhem o potencial constitucional das as sinforias por outro lado ao desafio da realidade de acordo com dados no censo 2010 55% da população brasileira com mais de 10 anos tem renda mensal inferior renda mensal inferior a 3 salários mínimos sendo beneficiários portanto ao menos potenciais do serviço da deprimiria estamos falando de um votante de 89 milhões de pessoas se adotarmos o critério de 5 salários mínimos esse número salta para 100 milhões de pessoas evidentemente os 5 mil defensores públicos existentes no Brasil tem muita dificuldade em oferecer e garantir acesso à justiça para todos ambos os desafios a implementação das defensorias podem ter hoje no julgamento desse tribunal um importante momento de superação as legislações que tomem as capacidades e potencialidades funcionais das defensorias estão nesse momento sendo revistas é justamente na reafirmação desse modelo constitucional de defensoria autônoma que será possível fortalecer todas as instituições para a realização do hoje tão necessário acesso à justiça no Brasil nos manifestamos pela procedência da lei muito obrigado senhora ministro presidente excelentíssimas senhoras ministras excelentíssimas senhores ministros eminentes advogados que possam licença para cumprimentar na pessoa do doutor Sérgio Sérvio da Cunha exemplo notável de profissional do direito e homem público em si cumprimentando os ministros Ayres Brito e Joaquim Barbosa pela eleição para a presidência e vice-presidência deste Supremo Tribunal Federal estou certo de que o ministro Brito com o auxílio do ministro Joaquim Barbosa dará continuidade a magnífica gestão de vossa excelência presidente César Peluso Gostaria apenas de destacar alguns pontos no intuito primordialmente de expressar a firme convicção do Ministério Público no sentido do papel fundamental da grandeza do papel da defensoria pública em nossa república e por isso mesmo da inconstitucionalidade do modelo de atribuir a sua relevantíssima função a advogados ativos o direito de acesso à prestação judicial todos sabemos é elemento essencial ao Estado democrático de direito sem a garantia efetiva de acesso à justiça a proclamação de todos os demais direitos torna-se evidentemente mera peça retórica pois o cidadão não teria como protegê-los diante de sua violação sobretudo quando esta fosse perpetrada perpetrada pelo próprio Estado é nesse sentido que Camotillo afirma que o direito de acesso à justiça configura um dos subprincípios em que se desdobra o princípio do Estado de Direito terceira dimensão do Estado de Direito pilar fundamental do Estado de Direito coroamento do Estado de Direito são algumas das expressões utilizadas para salientar a importância no Estado de Direito da existência de uma proteção jurídico-judiciária individual sem lacunas em harmonia com esse entendimento esta Suprema Corte ao julgar a ADI 2903 de que foi relator eminente decano da Corte ministro Celso de Melo consignou com a precisão habitual na meta do julgado a Defensoria Pública enquanto instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado qualifica-se como instrumento de concretização dos direitos e das liberdades de que são titulares as pessoas carentes e necessitadas e por essa razão prossegue o ministro Celso que a Defensoria Pública não pode e não deve ser tratada de modo inconsequente pelo poder público pois a proteção jurisdicional de milhões de pessoas carentes e desassistidas que sofrem um aceitável processo de exclusão jurídica e social depende da adequada organização e da efetiva institucionalização desse órgão no Estado de nada valerão os direitos e de nenhum significado revestir-se as liberdades se os fundamentos em que eles se apoiam além de desrespeitados pelo poder público ou transgredidos por particulares também deixaram de contar com o suporte e o apoio de um aparato institucional como aquele proporcionado pela Defensoria Pública cuja função princípua por efeito de sua própria vocação constitucional consiste em dar efetividade e expressão concreta inclusive um adiante acesso lesado à jurisdição do Estado a esses mesmos direitos quando titularizados por pessoas necessitadas que são as reais estimatárias tanto da norma escrita no artigo 5º inciso 74 quanto do preceito constitucional no artigo 134 da Constituição da República no Brasil a tutela do direito de amplo acesso à justiça remonta à Constituição de 46 primeiro a prever explicitamente o princípio da indeclinabilidade da jurisdição a Constituição de 88 marco na reconstrução do Estado de direito no país atribui excepcional relevo ao direito ao acesso à justiça estabelecendo que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito forte também no princípio de que os direitos fundamentais têm caráter universal a Constituição estabeleceu no mesmo artigo 5º 74 que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos esta corte tem precedente que cabe a perfeição ao caso sobre julgamento na ADI 3700 da relatoria do ministro Ayres Brito decidiu-se a Defensoria Pública se revela como instrumento de democratização do acesso às instâncias judiciárias de modo a efetivar o valor constitucional da universalização da justiça por desempenhar com exclusividade um mistério estatal genuíno e essencial à jurisdição a Defensoria Pública não convive com a possibilidade de que seus agentes sejam recrutados em caráter precário onde estruturá-la em cargos de provimento efetivo e mais que isso diz o ministro Brito cargos de carreira a estruturação da Defensoria Pública em cargos de carreira providos no adiante concurso público de provas e títulos opera como garantia da independência técnica da instituição a se refletir na boa qualidade da assistência a que fazem just os extratos mais economicamente débeis da coletividade prosseguro os direitos humanos possuem face dupla na atualidade de um lado preservam sua condição de defesa do particular em face do Estado e de outro operam em dimensão objetiva isto é como imperativo de tutela exigindo uma atuação ativa positiva do Estado obrigando os poderes públicos a agirem de forma adequada na realização efetiva proteção eficiente dos direitos fundamentais mediante um conjunto de prestações isso nas palavras de Luciano Felders no comentário geral 31 no qual se aborda a natureza das obrigações legais gerais impostas aos Estados parte do pacto o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas diz no parágrafo 15 o parágrafo 3 do artigo 2 do pacto requer ao lado da efetiva proteção dos direitos previstos do pacto que os Estados parte também assegurem que os indivíduos tenham remédios acessíveis e efetivos para vindicar tais direitos tais remédios jurídicos deveriam ser apropriadamente adaptados de modo a levar em conta a especial vulnerabilidade de certas categorias de pessoas incluindo em particular crianças portanto senhores ministros senhoras ministras se cabe ao Estado assegurar aos impuls suficientes assistência judiciária é preciso que o faça de forma eficiente e como já assentado por essa suprema corte no precedente a que me referi antes a medida adequada para tanto em estruturação da Defensoria Pública em cargos e carreira providos mediante concurso público portanto o Legislativo Catarinense contrariou a Constituição da República ao disposto da função institucional da Defensoria Pública e atribuir a advogados dativos permanentemente a atividade estatal de prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos cidadãos e por suficientes assim senhor presidente o parecer da Procuradoria Geral reiterando aquele oferecido nos autos é no sentido da procedência da ação 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 Obrigado.